e finalmente chegamos na Ásia e estamos no país da majestade mais rica do mundo que acumula mais de 43 bilhões de dólares e também na terra da comida de rua e se você já sabe que estamos na Tailândia espere só até você ver o que a gente vai mostrar para vocês nesse vídeo porque estamos nos lugares mais diferentes que a gente já viajou e vamos mostrar nossas primeiras impressões para vocês então se você ainda não é um canal se inscreva se você esqueceu do like deixa o like para o que hoje você vai conhecer a Tailândia junto com a gente Oi Oi para começar esse vídeo a gente veio numa das ruas mais famosas aqui da Tailândia que é a de Calção Road que a rua que mais tem mochileiros do mundo que inclusive é um dos lugares mais barato para você se hospedar e olha só que lugar diferente produção esse lugar aqui já ganhou meu coração vou dizer assim povo legal muita comida muita coisa acontecendo ao mesmo tempo muita coisa barata cheio de coisa falsa cheio de coisa verdadeira enfim tem muita coisa nesse lugar que a gente vai gostar porque eu vou mandar aqui vamos mostrar o que que é esse lugar maravilhoso cara e essa rua extremamente famosa por conta do filme hangover tuk tuk how much how much how much how much how much so let's say let's say here in the temple so let's say here in the temple we are here now so in the temple how much is for the temple go to there and waiting and come back how much yeah 200 200 yeah wait for you come back no it's a lot of money no i wait for you no a lot money yeah i know but i wait for you thank you thank you thank you you're gonna be walking from here thank you thank you ah mas aí voltar 200 bar aqui aqui o cara já vai querer me vender o que eterno suits for me it's too hot ah you use home not here no 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 my home is here now yeah how many days two one month one month and then you go home i know i i do like i do videos in travel no no home really no money no you're kedio home all the way oh yeah never mind no problem thank you brother oh pessoal aqui muito simpatica é que a gente vendeu muito coisa tá aqui o negócio vai ser sabe é que a galera quer te parar todo tempo todo momento para você comprar alguma coisinha ou é massage que aqui é o lugar onde é conhecido pela tá em massagen das massagens mais famosas do mundo ou é comida ou é tuki 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 aos mestres cara quer te parar para dar um rolê de tuk tuki vai te cobrar muito e é porque eu tava gravando e aqui cobrou pouco 200 bairros cobrou pouco porque a gente tá gravando tá não já se gravando a gente já foi pegar um táxi a pagar 500 bairros da sete oito nove sei lá dólar mas é muito caro para a realidade daqui não quando você converte parece que fica pouco dinheiro mas a realidade aqui é bastante bom e aqui na rua só é ver muitas coisas diferente roupas massagens e becos e a produção gosta de entrar em beco então a gente decidiu entrar em um beco talandês produção olha como que é um beco talandês parece mais uma 25 de março do que qualquer outra coisa então relógio tênis nossa tem um monte de tênis ali igualzinhos original é de tudo falsificada que é uma lojinha de prequi as coisas falsificadas aqui mas eu vou te falar que eu passei olhando e o tênis que eu vi ali era muito parecido com os verdadeiros velho idêntico acontece que a telândia produz muita coisa também em muitas fábricas então às vezes os lugares vêm das mesmas ou dos mesmos das mesmas fábricas né o cara vai lá fabrica para marca e fabrica para o pessoal vender na rua também mas eu acredito bom e a gente segue no beco aqui e na saídinha do beco tem umas lojinha de drink café café cerca de 45 bar aqui mais massagem massagem na rua esse lugarzinho é só de massagem e aí começa já ver ó comida de rua aqui tem comida de rua tipo um crepe que que é isso porque tem que ter um crepe crepe de rua 60 bar qualquer crepe seja com Nutella pina bar qualquer um 60 bar um valor super super tranquilo na produção 60 bar foi tá bem de boa mesmo vamos ver os restaurantes esses restaurantes aqui é mais turístico de qualquer outra coisa porque eles parece tipo chicão né mas ó o preço não tá tão ruim não 180 bar o editor tá deixando toda a conversão na tela para vocês para facilitar para vocês entender mais ou menos o valor tá e conforme a gente for fazendo o vídeo para vocês vocês vão entender no real valor de cada coisa principalmente quando você vê na rua e ver no restaurante e ver nos lugares mais caros que a gente vai mostrar você vai ver que é meio que discrepante por mais que convertendo seja um valor baixo chega a ser o dobro então eles conseguem cobrar o dobro porque ainda é baixo muito turista acaba pagando caro porque na real é muito mais barato é porque já o caro já é mais barato não sei se eles entenderam uma coisa que a gente sempre faz é pensar na moeda local sempre na local e a primeira coisa que eu fiz foi no Uber eu já pedi perguntei para o cara quanto mais ou menos custava as paradas aqui para me entender e já não ser pego nessa entendeu e a gente vai andando aqui tem mais comida de rua ó chicken kebab ó mesmo preço do do outro ó só que aqui é um kebabzão já um frangão bonito tem que ir aqui tem umas frutas de rua mas nunca é muito recomendado você comer frutas na rua produção e não tem preço isso quando não tem preço é uma parada meio negociável ela vai meio que chutar um preço e você vai negociar aqui temos mais comida produção ó a comida mais popular daqui da Thailand é o pad thai pad thai com ovo 40 bar produção 40 bar tudo feito aqui na hora comida de rua você já pega o pad thai e já sai ali com espetinho de carne ó churrasquinho na hora ali maluco que isso olha olha só vários churrasquinhos aqui é de carne de porco você quer um churrasquinho de carne de porco essa daqui tá ou fechando ou abrir abrindo né porque tá tudo bem limpinho né é a gente tá meio de tarde e uma coisa muito louca sobre a nossa os preços aqui para você é tudo 50 60 veja lá o que for que você tá vendo 50 60 50 60 com certeza eu tava falando para vocês uma coisa muito louca daqui aqui é a temperatura nessa época a temperatura é louca falou que a gente agora tá entrando em junho final de maio entrando em junho talvez você esteja aqui nesse vídeo no futuro e essa época Bangkok é extremamente quente mas muito quente mesmo todos os dias para fazer um cerca de 40 graus Celsius o sol ele não aparece eu vou te mostrar uma coisa muito curioso todo dia tá assim desde quando a gente chegou assim os dias estão assim mesmo com o céu aberto você vai ver um azul mas é um azul muito diferente por conta da da poluição acredito eu tem tanta poluição que você não consegue ver aquele céu azulzão estrelado aqui em Bangkok é super acusentado eu cheguei a escrever como embaçado a visão que embaçada e eu acho que é a poluição mesmo é muita poluição que tem aqui gente agora uma coisa muito louca sobre aqui é que maconha aqui na Tailândia é liberado e eu acreditava que por conta da religião não seria tem muito mais muito lugar que vende e tem muito lugar também de massagem mais um lugar de massagem outro aqui do lado de massagem oh make a video on in tuk-tuk so for free for free free now i see up to you keep for me i see up to you one hour two hour no program and then you make take photo big people everything a hundred baht ok ok a hundred let's go ok let's go let's go thank you got english in brazil uh yeah no i will from brazil uh work work here in the internet youtube i work youtube youtube yeah i'm a youtuber no i don't live in brazil anymore i live here now yeah we're gonna stay here for i don't know we're gonna stay here yeah no one month two month three month one year e vamos andar de tuk-tuk aqui pela cidade e vocês perceberam que a gente está no lado contrário da rua é a gente anda na contramão aqui aqui as mãos é oposta tipo a mão inglesa sabe aqui é bem diferente na cidade aqui dando rolê e eu estou me trocando ideia com o mano aqui ó só estou com medo deixar meu celular para fora e passar alguém para pegar ó ó ele parou o tuk-tuk dele aqui aqui no meio da corrida porque ele vai comprar coisa para a esposa dele comidinha e a gente falou que ele não precisa de fazer o rolê do tuk-tuk que a gente só queria dar uma volta para ajudar ele eu vou pagar ele só para ele dar uma voltinha comigo a gente vai voltar na mesma rua aí ele já se sentiu à vontade parou para comprar comida para a mulher dele eu tô interessada nessa comida ele falou que é boa vamos ver o que é bom o que você está comprando para a sua esposa? isso é para a sua esposa? é bom? é bom? ok, vamos pegar um também para o sambonês você está comprando para a esposa dele deve ser bom vamos pegar um também vamos pegar um, vamos pegar um vamos pegar um, vamos pegar um eu quero esse também você tem outro? você quer o mesmo? 20 40 40 40 é bom, comida é tradicional? sim nós queremos vender banana gosto 40 tabá acho que é um pãozinho bonitinho isso aqui eu já quero comer vamos comer ali enquanto mais do tuk-tuk não vai comendo ele falou que é tradicional é tradicional daqui da Tailândia ele falou ó o dinheirinho eu esqueci como é que falou, obrigado o quão ghablo pão 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 cão pão 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 com protectão eu também não consegui falar não vamos dar uma mordida agualmente tá bom qualquer erro em vídeo enано territory me pa presented é o radical é bom a barba suja de coco, ele falou que é com coco, nossa tá bonito, é um pão com coco nossa eu ia comer um negócio errado, eu ia comer um arame de amarrar o pão, vai aqui, experimenta gente que loucura, vocês não estão entendendo a loucura desse vídeo, eu tô num tuc tuc comendo e gravando, deve estar horrível ai meu Deus, ó a mulher dele tá ligando pra ele brigando hein, muito bom, nossa gente, parece uma massa de rosca, rosca docinho, é docinho, meu Deus, só do coco, nota 10, muito bom, tô comendo aqui tudo, bom, nosso brother do tuc tuc acabou de deixar a gente aqui na avenida, eu paguei pra ele sem papo, ela só deu a volta mesmo e comprou um pão pra esposa dele, eu acabei comprando um pão pra mim, na verdade eu não queria pegar o tuc tuc, eu queria só mostrar pra vocês como que é a experiência do tuc tuc, ele foi super simpático, trucou muita ideia com a gente, então vale muito a pena, porque no final do dia ele também tá trampando, tentando sobreviver no meio desse caos aqui e agora vai começar a chover, já que é verão, chuva de verão é que acontece sempre, e olha como é que tá o céu aqui mano, olha só a quantidade de chuva que tá pra vir hein, a chuva é só essa nuvem passageira mesmo, e ele falou inclusive que ele ia voltar pra casa, porque não é feito dirigir o tuc tuc quando tá chovendo É, porque o tuc tuc vai molhar tudo, ele falou que pode explodir, literalmente foi isso que ele disse Exato, então a melhor coisa que a gente fez foi não ter ido pra longe, dado só uma volta, ajudado no local e continuar com o nosso vídeo e nossa piada, vamos lá Exato, vamos continuar agora aqui, olha já tá começando a dar uma chuvinha já hein, vixi Maria, tá começando aqui que essa pessoa vai queimar, desistiu de vender no meio do caminho, você viu? Eu vi a tática gente, quando vocês estiverem aqui, não querem ser incomodado por pessoas querendo te chamar pra comprar os serviços, é só apontar o celular Aponto o celular meu amigo, que eles param na hora, eles param na hora, literalmente Germany ou Canada? Germany ou Canada? Não, errado, errado Prova de novo, England? Come on brother, come on brother Amsterdam Não, não a Europa, não a Europa Não? Não, Austrália Não New Zealand? Não 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 Não, 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 eu tô bem Não tá bom Você vai me pagar alguma coisa? Eu vou fazer massagem Não, 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 não massagem Ok, tchau 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 Ainda me deu um tapa, ainda Pilantra Ei, o Rô tá onde eu era, ainda me deu um tapa no final porque eu não quis que ele ia me cobrar, vocês viram? Pegou minha mão, massagem Nossa, safado, tá chovendo a posição, vamos ter que entrar em algum lugar aqui agora, pilantra A chuva agora aumentou, do outro lado da rua ali tá as mulheres chamando a gente pra fazer massagem o tempo inteiro Eu acho que eu vou lá porque enquanto eu faço massagem a chuva cai e nós dá uma relaxada Vamos fazer uma experiência completa, tuk e tuk, compramos um pão e massagem agora produção Mas falta comida de rua Vamos lá? Vamos Vamos Bora, agora a mãe é puta com você Vamos lá Quanto? Vamos, vou passar Com um pão e nära Com um pão e na cama Com um pão e na cama 30 minutos? 30 minutos Não é, é muito Não é, muito É muito Eu vou chamar aqui o desconto, eu quero o desconto Então, neck, neck, two, five hundred Me and her Não, no discount Three hundred for one, one person, just for me Me and her, both Ok, a gente tem que pedir para o manager Fiz um desconto aqui e consegui 580, 580 a massagem Então, eu vou colocar você no meu vídeo, eu vou mostrar o meu vídeo Não, 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 eu vou mostrar o nome aqui, para as pessoas que vêm aqui, ok? Ok E aqui, que se faz a massagem, nesse colchãozinho aqui Que não dá nem para ver direito, mas foi aqui que a gente fez a massagem Espera aí que eu já vou explicar para vocês Bom, agora que a massagem acabou Uma hora de massagem por 580 bar Que eu consegui 20 bar de desconto Saiu extremamente baratinha essa massagem Deixa eu explicar A gente é direcionado para o massado, ele estava o pé Igual a gente mostrou para vocês Depois a gente sobra para o massalinho, um quartinho Que foi o que a gente mostrou para vocês também E aí a mulher faz uma massagem muito incrível, mas é um lugar bem simplão, não é, professor? Bem simples Bem simplão, mas o preço foi muito bom E eu estou novo, eu acho, hein? A massagem foi top, não foi? Eu estava ali para fazer todo dia uma massagem dessa Nossa, foi muito top, né? Eu estava sem saber se o Fê pagou para ser massageado ou torturado Porque ele estava numa sofrência, assim, gemendo de dor 17 horas de voo, professor Você queria o quê? 17 horas de voo E uma coisa que eu achei muito curiosa aqui É que você sempre tem que tirar o sapato para entrar nos lugares Principalmente esses de massagem Porque, como eu falei para vocês no começo do vídeo O pé é o lugar mais impuro do corpo E essa é uma coisa muito louca Porque você entra em clínica, assim, até em restaurantes Para tirar o sapato e entrar Eu achei isso aqui extremamente diferente dos nossos costumes E uma coisa bem legal, né? E a gente agora está na chuva, não sei o que a gente faz, professor Olha aqui, ó, tem mais comidinha, hein? Olha aqui do lado, aqui, ó Onde você vai ver vai ter comidinha Essas comidinhas aqui, ó Sem bar, sem bar, tudo sem bar Tudo sem bar? Tudo sem bar, professor Sem bar é um precinho bom, hein? Opa! Vamos ver o que a gente vai fazer No momento da chuva O que será que a gente vai aprontar agora? Bom, enquanto a chuva continua A gente vai tentando andar embaixo dos touros Para não se molhar muito E a gente encontrou uma lojinha aqui Olha só as camisetas, mano São muito parecidas com as originais Eu não sei se você sabe Mas a Tailândia é muito conhecida Pelas suas camisetas Réplicas Parecido muito com a original Por exemplo, a camiseta dessa aqui do Chicago Custa 190 bar E para você ter uma ideia do valor do dinheiro do bar Porque 180 bar parece muito dinheiro, né? Se a gente pensar em 180 reais Mas para você ter uma ideia Se você tivesse abrido sua conta nômade Que é aceita aqui Você teria ganhado até 20 dólares de cashback 20 dólares é 700 bar 700 bar em 20 dólares Ou seja, eu e a produção pagou 580 na massagem Gostou várias comidas de rua por 60 bar A comidinha ali do lado por 100 bar Agora imagina, você conseguiria comer 7 vezes Fazendo 2 horas de massagem Sobraria dinheiro para você comer mais 4 vezes Olha que louco a oportunidade que você está perdendo Só de não abrir sua conta nômade E usar do jeito que você usaria Você está deixando de ganhar 20 dólares Com esses 20 dólares aqui na Tailândia, meu amigo Você é rei Você faz coisa demais, ó 10 quilos mais leve eu estou agora O link vai estar nos comentários Se você quiser abrir a conta O cupom para ganhar o cashback é FLEAL20, fechou? E olhar a Tailândia assim agora escurecendo Mesmo com chuva, eu vou te falar Que é bonito, né? Lembra um pouco do que eu imaginava de China Ou Japão Ou alguma coisa do tipo Não está bonito? É lindo, é único É tudo que eu já vi na internet É bem isso mesmo E aqui, ó O detalhe é que se você quiser trocar o seu dinheiro Não vai ter para real, tá? Então vai ter para dólar E um dólar vai custar cerca de 34 a 35 bar Dependendo Só que, por exemplo Esse Rainbow Exchange aqui Não é muito bom A conversão dele não é muito boa A gente usou um outro chamado Super Rich, tá? Que não tem nada a ver de patrocínio também É só uma dica Porque eu vi que é meio que o melhor que tem aqui E uma coisa muito louca, meu amigo São os fios aqui também Olha isso aqui Olha a quantidade de fio nesses postes, maluco Olha que esses daqui nem são os piores Não, aqui está tipo arrumadinho, né? Aqui está muito arrumadinho, mano Eu estou apaixonado por essa cidade Só tenho a dizer isso Eu não sei como eu vou fazer cachorro Mas eu estou apaixonado pela Tailândia Eu moro na Ásia Eu estou já morando aqui nesse momento, hein? Bom, e agora não vai ter muito jeito Eu vou ter que andar na rua Pegar e negociar com o táxi Que vai me cobrar mais caro E agora é o momento de ir pra casa Obrigado, irmão Obrigado, obrigado Não, 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 não beira Não beira Não beira Hã? Não, não beira Só beira, só beira Não, eu não beira Não beira Não beira, só água Sim, só água E ainda tenho um monte de água aqui, não Eu tenho água Não, eu tenho água Sim, água Muito, 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 muito Obrigado Até mais, gente Vamos fechar aqui Um beijo E até o próximo vídeo Que vai ser muito louco Pode ter certeza